Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu venho trazer duas notícias pra vocês e a primeira é sobre o cantor Rodriguinho que voltou a ficar sob os holofotes e ser alvo de discussões entre os fãs do Big Brother Brasil ao mencionar que está supostamente perdendo dinheiro enquanto fica confinado no reality show. Em conversa com Giovanna Pitel e Yasmin Brunet, o cantor debochou ao falar que o que ele gasta durante os três meses ficando na casa do BBB, alguns colegas de confinamento não ganhariam em três anos de trabalho. Pitel na sequência comentou sobre sua realidade, ela recebia R$ 1.500 e trocou de emprego para ganhar R$ 2.000. Lembrando que o cantor teve suas dívidas expostas pelo portal em off, que passaria dos R$ 130.000, sendo R$ 81.000 de aluguéis e taxas de um apartamento e outros mais de R$ 54.000 de IPVA. E agora uma notícia muito triste, morre o cantor Rodriguinho. O cantor alagoano Rodrigo Feitosa, mais conhecido como Rodriguinho, morreu aos 17 anos após ser internado por hemorragia digestiva. O músico estava sendo tratado na UTI do Hospital Regional Santa Rita e durante sua transferência para Santa Casa, em Maceió, sofreu uma parada cardiorrespiratória na ambulância e não resistiu.